Mais um vídeo pra você na Distúrbio. Olha aqui, tamanhos especiais. G1, G2 e G3. O Vini tá aqui, meu modelo. Vai lá, Vini. Põe na frente do corpo. Olha lá. Tá vendo? Então, você que é grandalhão aí, fortão. Meu, olha lá. Olha aquela lá, ó. Tá vendo aí? Maravilhosa. E olha aqui, feminina de personagem, de viscolaicra. Olha aqui tudo. Vou mostrar pra vocês. Olha esse personagem que eles trabalham. Olha. Olha isso. Agora, olha aqui, ó. Feminina. Tá vendo? Então, você procura a Regina. Tem gente que você pode achar em outro lugar, mas não é. O original é aqui, na Distúrbio, na Mons. O senhor Andrade, 937. Beleza? Então, vou mostrar pra vocês. Tem moletom. Olha aqui. Olha aqui. Meninas, olha essas femininas de viscolaicra. Que top. Olha. Olha aqui. Tem do Mickey. Tem mulher maravilha. Tem tudo. Tem tudo. E olha essas infantil aqui do dinossauro. Que fofa. Tá vendo? Eu acho que... Olha aqui, gente. Vale a pena conferir. Vale a pena. Olha. Ainda temos na Casa de Papel. E olha o moletom. Galera, então. Olha aqui, ó. Moletom tem até o GG só. E fabrica-se o ano inteiro. Tá? Então, se você mora no Rio Grande do Sul, no Sul, que quer comprar moletom aqui, você vai encontrar, sim, de qualidade, mas até o GG. Agora, as camisetas tem sempre, tá? Até o G3. E olha só. Olha isso aqui, gente. Pra gente encerrar esse vídeo com essa imagem maravilhosa. dessa camiseta diva. Mão Senhor Andrade. Procura Regina e o João. 937. Vou deixar o cartão no meu Instagram. Tá? Joia? Um beijo. Até a próxima. E meu Instagram é Vandervini. Até daqui a pouco, galera. Tchau. Tchau. Obrigado.